Vem o Giovanni! Olha a técnica! O Cesar também respira depois da viragem. E depois diz-nos-á porque isso não se faz. O Cesar está a puxar carga! Tão! O que é o Cesar? O que é o Cesar? O que é o Cesar? O Cesar está a puxar carga! Não tem isso! O Cesar! É bom! Muito obrigado! 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 Obrigado!